Vamos conversar com o humorista piauiense, o Gê Souza, que hoje mora em São Paulo, né, Vitor? Exatamente. O Gê Souza faz o humor do cotidiano, né, com a dona Lenir, a mãe dele, né, a sua esposa, a influência também, o humorista Thaís Negra Vaidosa, não sei se eles já estão aqui com a gente. E eles que, do Disseu para o Mundão, né, lotando aí, casas de comédia em São Paulo, né. E eu queria perguntar pro Gê Souza, já tá com a gente. Gê Souza, boa tarde. Boa tarde. Tá aqui, Contenados? Boa tarde. Cadê o Gê Souza? Olha aqui. Ah, tá aqui com a gente, botou até o pepado. Olha o refeito. Perfeito. Gê Souza, é porque se eu fizer assim, ó. Desculpa, é que eu preparei uma produção aqui, Donda. É porque se eu fizer assim, ó, testa aí, ó, faz assim, ó. Olha o coração. Já aconteceu por aqui. Boa tarde, gente, boa tarde, boa tarde. Vem, amor. Cadê a Thaís? Já tá aí? Tá aí? Olha só, Thaís, bem-vinda. Você vai se sair do meu. Paratório. Ai, adorei. Ai, gente, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, gente. Bem-vindo ao Gê Souza, o Thaís aqui, o Antenados. A gente tá falando aqui sobre humor, sobre produção de conteúdo na internet. E vocês são daqui de Teresina, do Disseu pro mundão, né, fazendo agora stand-up comedy aí em São Paulo. A gente queria perguntar pra vocês como é que foi essa transição, saída aqui de Teresina, bem aqui do Disseu aqui do lado, pra estar hoje, né, lotando stand-up comedy aí em São Paulo e sendo o orgulho aqui do Estado do Piauí. Cara, primeiramente, eu agradeço a Deus porque... e a vocês ao programa Antenados pela entrevista, pelo convite. E também dizer que foi uma experiência muito louca, porque a gente ama. Pô, eu amo o Disseu, eu amo minha cidade, Teresina, tá ligado? Até porque em todo canto que a gente ia, a galera recebe a gente muito bem, tá ligado? Nos restaurantes, pra gravar no lugar. A galera também, meus amigos, que eu gravo conteúdo junto. Então foi muito... foi um... Tá sendo uma experiência incrível, né, Piauí, onde a gente tá indo, ainda hoje aqui, mesmo estando em São Paulo, de vez em quando dá qualquer brecha, a gente tá em Teresina, no Piauí, é uma dança lá da comidinha, do carinho. Sim. Aí, onde a gente anda, a gente sempre é muito bem recebido. Não adianta, nordestino sabe recepcionar as pessoas como ninguém. E é bom, pô. E a gente mais que nunca sabe disso. E essa experiência de sair de Teresina, do Piauí, pra vir pra cá, pra São Paulo, e a gente mora bem aqui perto da Paraisópolis. E aqui na Paraisópolis, tem muito piauiense. Tem muito piauiense. Então é muito bom que a gente se sente em casa, entendeu? E aí já tá sendo reconhecido pelo público aqui também, no metrô, no lugar que a gente vai. Ah, vocês já viram você no TikTok? Já viram você? O Ivi fez um show recentemente. Sim. O primeiro show dele aqui, em 2024, lotou. Então tá sendo uma experiência incrível poder trazer o humor do Piauí pra cá também. Ah, muito legal. E como é que... me diz aí, como é que um piauiense reconhece o outro aí em solo paulista? Rapaz, é fácil. Eu cheguei na rua e tá aqui, eu grito... Aí aparece, né? Olha só. É, na mesma hora, bloco por cada assim, só pra cabecinha. Muito bom. E vocês que estão morando aí em São Paulo, a gente imagina que as oportunidades são bem maiores, né? Um cenário maior, tem mais possibilidades. Como é que tá sendo pra vocês, né? Principalmente no stand-up comedy. Quais são os principais desafios de estar no mercado de trabalho desses, com tanta gente, né? Tantas possibilidades. Como é que tá sendo aí pra vocês? Tá sendo muito bom porque... Antes de eu vir morar aqui em São Paulo, eu já tinha contato com muitos comediantes daqui. Sim. Como Murilo Couto, Afonso Padilha, Diogo Defante, Tiro Lipa, o Idos que mora aqui. O Ita Lucena. O Ita Lucena, que vocês falaram hoje. Então eu tinha contato com uma galera que sempre tá fazendo show aqui nas casas de comédia aqui em São Paulo. Então, como eu já conheci essa galera, troco mensagem e tudo mais, eu chegava e falava, ó, deixa eu fazer aí uma abertura no teu show aí. Deixa eu fazer uma palinha, eu vou lá, gravo material, porque eles sempre estão gravando, né? Então é menos fome de ter essa cultura de você chegar, fazer uma participação, ou você pegar uma noite de teste. Tem muito comédia espalhada pela cidade de Tô, Couto. Exatamente. Porque tem até imagens aí, né? Porque aqui, exatamente, aqui em todo canto o povo faz um comedy, entendeu? Aqui, pegou um apartamento, a pessoa foi embora do apartamento, bota dez cadeiras, um palco, virou um comedy. E a galera vai assistir, tá ligado? Isso é muito bom. Então tá sendo muito bom essa troca de experiência. E pra mim, é algo novo eu estar fazendo shows em vários comedies. Porque como eu morava em Teresina, a gente fazia no teatro, fazia nas escolas com projetos… Nas cidades, quando ele levantava. Nas cidades próximas, né, do Piauí, as nossas cidades do Piauí. Então tá sendo muito legal, porque é outra experiência, outro público também, tá ligado? Então eu tenho que aprender a contar piadas de forma diferente, ou até mesmo reinventar. Sim. Mas nunca perco o sotaque, nunca perco as piadas de nordestino. Porque sempre tem nordestino na plateia, e ele é inevitável. E pra mim, eu acho muito bom, porque quando eu subo em cima do palco, eu falo, rapaz, boa noite, galera, sou do Piauí, acabou-se. Pronto. Já perco isso pra galera. Os comediantes, os comediantes paulistas, eu fico tudo com raiva, olha, olha só, meu, esse cara é muito engraçado. Mas é que o nordestino tem um molho, né, é inegável que o nordestino tem um molho, é diferente. Ah, isso é um molho. É um negocinho bom. É um temperinho a mais. É uma caju rinôzinha. E olha, gente, inclusive, Gesson, já tem mensagem aqui pra vocês de um fã, o Isaac, que tá assistindo vocês agora, pra o pessoal poder espelhar aqui, mandou até foto, vamos lá. Fotos do admirador da Thaís, nega vaidosa, e do Gessousa. O Isaac encontrou eles aqui no shopping de Interesina, e registrou o momento com eles, e foram super carinhosos com eles. O pessoal poder espelhar na tela aí, ó. O Isaac com a Thaís, nega vaidosa, né, cadê o pessoal aí do espelhamento? Vamos colocar aqui na tela pra eles virem com a gente. A gente chama esse carinho, essa troca de sentimento genuíno, né, porque é muito massa a pessoa dizer que acompanha, que se identifica com os espíritos. Muito bom que eles falaram assim, olha, eu tava triste, havia o Instagram de vocês, vindo de vocês, começaram a sorrir, então isso é muito massa. E quando a gente tem esse contato pessoalmente, é o que a gente quer, a gente gosta de contato. A gente gosta de abraçar, de tirar foto, de mandar vídeo, de ter esse contato, saber como é que é a pessoa, porque somos, é ser humano, todo mundo ser humano, então a gente tá aqui pra ser feliz um com o outro. A gente, somos meio de comunicação com humor, né, a gente tá levando humor pra galera que o mundo que a gente vive hoje é só estresse, então já chega, né. Exatamente, Gê. E, Gê, falando em stand-up comedy, a gente até separou um material aqui pra mostrar até pra você e pro pessoal de casa, que aqui em Teresina a gente tá vivendo um momento onde vai ter, teve Italo Sena essa semana e pros próximos meses vai ter muito stand-up comedy aqui em Teresina, entre locais e também gente de fora vindo pra cá conhecer. Tem como colocar a tabela aí, pessoal, na tela, ó, teve show do Italo Sena essa semana, olha aí, ó, tem do Vitor Sarro, né, próximo dia 4 agora, o Whindersson Nunes vai estar aqui em Teresina, aqui, obviamente, pra toda casa, entre esses dias, vai ter aí também o Almarinho Jucá, que agora, sábado, inclusive a gente vai tentar ao vivo com ele, Gê, pro próximo final de semana aqui, ó, de Seu Andrade também. E o mais interessante, Gê, os dois com 30 anos, né, com as melhores piadas, com as melhores histórias, apresentando aqui pra nossa capital. Então, você é de casa, vamos lá acompanhando o Seu Andrade, Almarinho Jucá, os dois com shows aço de 30 anos. Também vai ter o Pega Fogo Cabaré, que é com Moção e com Reina da Resenha, dia 9 de maio, 24 de setembro. Tem o João Pimenta também, que é um humorista baiano, vai estar com o stand-up comedy dele aqui em Teresina. E também o Hermeson Ceará, em julho, né, vai estar encerrando esse ciclo de stand-ups comedy aqui em Teresina. E isso é muito bom, porque dá esse renovo pra nossa cena, né, você tá aí em São Paulo, tendo contato com um cenário maior, né, então aqui em Teresina vai ter toda essa agenda que você confere aqui no Antenados entre o Seu Andrade e Almarinho Jucá, no próximo sábado aí, dia 30, né, eles apresentando esse show aí de 30 anos, Nath. Pois é, e assim como a piada, o humor na internet tem um time. A gente já viu que vocês já fizeram vídeos com a situação do tio Paulo, do Belo, da Graciane Barbosa, como é que pra vocês, como é que é feito esse processo, né, de construção aí, dessa construção de atualização, mudança de rota, está sempre antenado, como é que vocês capitam o que vocês querem passar pro público? É, eu vou responder, é porque cortou a ligação, mas eu vou responder o lance dos comediantes que estão indo pra aí, pra Teresina, isso tá sendo muito legal. Pronto, tranquilo. É muito bom ver essa cultura chegando cada vez com mais força e vendo as pessoas adquirindo isso, se permitindo a sair de casa pra rir, pra se alegrar, pra fazer uma coisa diferente. A gente fica muito feliz em acompanhar isso. E eu mesmo vou, tô pensando, aqui pro meio do ano, eu tô descendo aí pro Piauí pra fazer uma tornezinha, não vai ver. Gente, apareça aqui, não tem nada, viu? Mais cultura pra nossa cidade. Apareça, tá convidadíssimo, os dois, viu? Com toda certeza vai aparecer. E agora, obrigado, meu amor. E agora, respondendo a segunda pergunta, esse lance de você estar antenado é muito interessante, porque antigamente, quando eu produzia conteúdo pro meu Instagram, TikTok, pro YouTube, eu optava por produzir conteúdo mais da minha cabeça, da minha criação, ou do cotidiano e tal. Só que hoje em dia, na internet, quando muita coisa vai atualizando, vai mudando, você tem que acompanhar a maré, né? Você tem que acompanhar o hype que fala os memes. Então, e a gente sempre faz os memes, só que de uma forma diferente, a gente pega o meme e leva pra outro lado, entendeu? E isso é muito bom, porque a gente consegue estar no hype do meme e consegue ter visualizações, a galera gosta, viraliza. Eu acho assim, pro criador de conteúdo na internet, a gente sempre tem que ficar, primeiro, atento. Isso. E segundo, tentar botar a nossa personalidade naquilo. Autenticidade. A gente tem que ser autente. A gente tem que ser autente. A gente tem que ser autente. E a gente sempre procura botar a nossa personalidade. Inclusive, recentemente, esses dias viralizou. A gente fez aquela trance da luta, né? Da luta de comunicar casais, como a gente é. Tipo assim, eu vi que a galera tá falando, meu Deus, olha o povo é, vai fazer nessa estrela. Olha o povo que tem mais pra fazer nessa internet. Só que é isso aí que é o detalhe. É que como a gente não tem nada o que fazer, mini batuta, não tem mais o que é bom pra tá assistindo, ou que é só tragédia, não sei o que. Tem que ter programa assim, como o programa de vocês, que é um programa de entretenimento, de conhecimento, de cultura. Então, isso é bom. Na internet, até isso tá faltando. Então, a pessoa quer assistir qualquer coisa, rir de qualquer coisa. A gente já passou 2 milhões de pessoas na lição. 2 milhões, certo. E a gente fica muito feliz em poder fazer isso, um meme que tá em alta, que a galera tá fazendo, mas botar a nossa personalidade e finalizar. Cara, e o que é muito interessante disso tudo é que eu e a Thaís, quando a gente tá chegando nos lugares aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo, mesmo que seja uma festa, mas tem um network. É interessante você ir, porque sempre tem aquele que quer conhecer e tudo mais. A gente tá aqui pra isso, né? Pra trabalhar, pra troca de conhecimento. E, enfim. E aí, a gente percebe que aqui nos lugares que a gente vai, a galera tá conhecendo a gente. Isso é muito massa, pô. A galera, olha, eu já estive em algum lugar, já vi um filme dela, já vi um filme de vocês. Então, tipo, a gente sabe o carinho que temos aí no Piauí, que temos no Nordeste, Maranhão, já fizemos o Diário de Maracão, assim, assim, assim. Fomos reconhecidos. Sim. Mas é um gostinho diferente você tá aqui em outra cidade, outra região do seu país. E ainda assim, alguém te reconhecer, ficar feliz porque viu você. Então, é muito gostoso. É muito bom. Do Piauí para o mundo, viu? Do Piauí para o mundo. E ele, eu e ele mudamos o nosso DDD. É. O pessoal fica perguntando, oito meia, é o Piauí e ele, né? É o Piauí e ele, se dá pra ter uma culpa por causa aí, entendeu? Isso mesmo. Eu só fico com raiva, às vezes, quando a gente entra no Uber, que a gente começa a conversar com Uber, a Uber vai dar Bahia, vocês são da Bahia, né? Não, exatamente. São Paulo só existe no mapa. São Paulo, é uma boa sacada também pra fazer humor com a xenofobia também, né? Que o pessoal acha que o Nordeste é só Bahia e Paraíba, assim. O que eu falo, irmão, tem Piauí, deixa eu te falar o que é o Piauí. E aí, eu acho que Belém é do Nordeste. É, nossa. As pessoas aí, pronto. Gente, eu conto as vezes em vários rolês de festas, eu já abri o Google, sabe o que é cuscuz? Sabe o que é, como é, bolo frito? Bolo frito. Uma cor simples, nossa, do dia a dia. Gê, pois, muito obrigado, gente. A gente aqui do Antenados deseja sucesso pra vocês, ainda mais aqui. A dona Lenine tá aqui em Teresinha, deve estar acompanhando também aqui vocês. Então, muito obrigado pela participação. Olha o coraçãozinho subindo. Foi, passou 15 dias aqui, levei ela pra praia, que fazia mais de 20 anos que ela veio pra praia, brincou com uma criança. Maravilha. A Maria, incrível, chorou, se emocionou. E logo a gente tá por aí também. Tá por aí, vamos matar a saudade. E logo a gente tá por aí.